E hoje tem salgado de frigideira pra vocês conhecerem e fazerem suas casas. Gente, pense num lanche gostoso, bem recheado, que todo mundo vai se apaixonar. Então vem conhecer comigo. Em um recipiente, comece colocando um ovo inteiro. Coloque uma pitada de sal a gosto. Agora vamos bater bem o nosso ovo. Acrescente uma colher de sopa de manteiga ou margarina. E a manteiga, no caso, tem que estar assim, ó gente, bem molinha, em ponto de pomada, pra facilitar na hora que você for misturar. Adicione meia xícara de leite. Uma xícara de trigo. E agora é só misturar bem todos esses ingredientes. Misturou bem todos os ingredientes, tem que ficar nessa consistência. Olha só gente, tá bem macia a massa. Agora por último, vamos colocar uma colher de chá de fermento em pó químico. Agora é só misturar bem e a nossa receita já tá pronta pra ir pra frigideira. Vamos lá. Bom pessoal, olha só, a massa tem que ficar exatamente assim. Se por acaso a sua ficar um pouquinho mais rígida, mais durinha, mais densa, pesadinha, é só você ir acrescentando um pouquinho mais de leite. Vai colocando em colher de sopa. Bota mais uma ou meia, até que ela fique exatamente assim. Agora vamos usar uma porção da massa por baixo da receita. Vamos colocar um recheio e uma outra porção da massa por cima da receita. E olha só o recheio que nós vamos utilizar. Pra essa receita eu tenho aqui presunto e queijo mussarela já cortadinho, fatiados, bem pequenininhos. Vamos fazer a montagem? Em uma frigideira pequena, comece colocando um pouquinho de manteiga ou margarina em fogo médio pra baixo e deixe ela derretendo suavemente. Essa minha frigideira mede 20 centímetros de diâmetro. Quando a sua manteiga estiver derretida, espalhe ela por toda a frigideira e um pouquinho aqui também na parte de cima da lateral. Agora vamos colocar uma camada fina da massa e vamos espalhar bem. Delicadamente você vai espalhando sua massa pra que fique por toda a frigideira e bem redondinha. Olha só, agora já podemos colocar o nosso recheio. Pessoal, eu vou começar a colocar um pouco da minha massa aqui por cima e vou espalhando com suavidade com a minha colher de sopa. Vocês vão fazer o mesmo aí, tá bom? Então vai colocando já em espaços separados e depois é só espalhar bem. Olha só, gente, coloca a massa e você também vem espalhando bem pra cobrir toda. Ela fica levantando, ela é meio pegajosinha, mas vai dar certo. É só ter paciência e fazer corretamente. Vem espalhando, vai trazendo de um lado pro outro pra formar o seu lanchinho. Depois de espalhar bem a sua massa, tampe a sua frigideira e vamos deixar cozinhando por baixo e dourando suavemente. Passado três minutinhos, você vai dar uma olhada e você vai perceber que ele já está douradinho por baixo. Já podemos virar. Pessoal, o nosso salgado de frigideira também está bem douradinho por baixo. Ele já está pronto, está delicioso. Vamos provar? Vamos finalizar a nossa receita cortando aqui. Já prepara aí um suco, um cafezinho pra você comer essa maravilha porque ela fica incrível. Pensem numa massa bem macia e cheirosa. Vamos abrir aqui o nosso lanche maravilhoso pra vocês conhecerem essa massa por dentro. Olha que delícia, gente. Façam porque ela fica incrível. Terminando a minha receita, agradecendo a quem ficou até agora. Gente, olha, não esquece. Deixa seu like, manda pra sua família, manda pros seus amigos essa maravilha. de lanche perfeito. E agora eu vou fazer a minha prova. Um beijo e até a próxima. Tchau, pessoal. Hum... Muito gostoso. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti